História de uma alma O dia seguinte da minha primeira comunhão foi também um belo dia, porém marcado pela melancolia. A roupa linda que Maria comprara para mim, os presentes todos que receberam não enchiam meu coração. Só Jesus podia contentar-me, ansiava pelo momento em que poderia recebê-lo uma segunda vez. Cerca de um mês depois da minha primeira comunhão, fui confessar-me para a ascensão e atrevi-me a pedir permissão para comungar. Contrariamente a toda expectativa, o Padre permitiu e tive a felicidade de ir ajoelhar-me à mesa de comunhão entre Papai e Maria. Que doce lembrança aguardei essa segunda visita de Jesus. Minhas lágrimas rolaram de novo com inefável doçura. Repetia para mim mesma essas palavras de São Paulo, Não sou mais eu quem vive, é Jesus que vive em mim. A partir dessa comunhão, meu desejo de receber Deus passou a ficar sempre maior. Obtive autorização para comungar em todas as principais festas. Na véspera desses dias felizes, Maria tomava-me no colo e preparava-me como fizera para minha primeira comunhão. Lembro-me que um dia me falou do sofrimento, dizendo-me que provavelmente eu não iria caminhar por essa via, mas que Deus me carregaria sempre como uma criança. No dia seguinte, depois da comunhão, as palavras de Maria voltaram ao meu pensamento. Decidi nascer no meu coração um grande desejo do sofrimento, e ao mesmo tempo a íntima certeza de que Jesus me reservava um grande número de cruzes. Senti-me tomada de tão grandes consolações que as vejo como uma das maiores graças da minha vida. O sofrimento tornou-se meu atrativo. Possuía encantos que me enfeitiçavam, embora não os conhecesse direito. Até então, sofrido sem amar o sofrimento, a partir daquele dia, senti por ele um verdadeiro amor. Sentia também desejo de só amar a Deus, de só encontrar alegria nele. Frequentemente, às minhas comunhões, repetia estas palavras na imitação. Ó Jesus, doçura inefável, transformar em amargura para mim todas as consolações da terra. Essa oração saía sem esforço dos meus lábios, sem constrangimento. Parecia que a repetia não por vontade minha, mas como uma criança que repete as palavras que uma pessoa amiga lhe inspira. Posteriormente, der-vos-ei, querida madre, como Jesus se agradou do desejo, como ele foi sempre minha única doçura. Se vós contasse desde já, anteciparia o tempo da minha vida de moça. Ainda tenho muitos detalhes a contar sobre minha vida de criança. Pouco depois da minha primeira comunhão, entrei novamente em retiro para minha crisma. Preparei-me com muito cuidado para receber a visita do Espírito Santo. Não compreendia a pouca importância dada à recepção desse sacramento de amor. Habitualmente, faziam apenas um dia de retiro para a crisma. Mas como o bispo não pôde vir no dia marcado, tive a consolação de ter dois dias de retiro. Para distrair-nos, nossa Mestra nos levou ao Monte Cassino, e colhi aí grandes margaridas para a festa do Corpus Christi. Ah, como minha alma estava alegre! Como os apóstolos guardavam feliz a visita do Espírito Santo! Regozijava-me a ideia de que em breve eu seria uma perfeita cristã, e com aquela de ter eternamente na minha fronte a cruz misteriosa que o bispo marca ao impor o sacramento. Chegou, afinal, o feliz momento. Não senti um vento impetuoso na descida do Espírito Santo, mas brisa leve, cujo murmúrio o profeta Elias menciona ter ouvido no Monte Oreb. Naquele dia recebi a força para sofrer, pois logo depois o martírio da minha alma devia começar. Minha pequena Leônia serviu-me de madrinha. Estava tão comovida que não pôde impedir as lágrimas durante a cerimônia inteira. Recebeu comigo a Santa Comunhão, pois ainda tive a felicidade de unir-me a Jesus nesse belo dia. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Amém. 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 Amém.